Tem um problema, vereador, que acaba unindo algumas áreas de Belo Horizonte, como essas que você citou, mobilidade, saúde, habitação e segurança, que é a questão da Lagoinha. Ali há uma degradação nos últimos anos que fez com que, inclusive, algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, hoje, escolhessem, tivessem escolhido esse lugar para habitar. Nas suas propostas, tanto no teu plano de governo, quanto nas propostas que você apresenta, tem a ideia de fazer uma demolição e mudar o complexo da Lagoinha, revitalizar uma praça e criar um parque ali. A minha pergunta é sobre as pessoas que estão lá, que hoje vivem nas ruas. Outros candidatos já vieram aqui defender, inclusive, a devolução dessas pessoas para as suas respectivas cidades. Qual é o teu plano para essas pessoas que seriam impactadas por essa obra, ou essa grande obra que você pretende fazer se for eleito? Nós temos mais tempo aqui, então vou me permitir ser mais profundo, quando o assunto é urbanismo. E eu gosto muito desse tema. Acabo de me tornar mestre em cidades pela Escola de Londres de Economia. E falo com paixão quando eu digo, cara, que a gente tem que retomar a luta da Jane Jacobs contra o Robert Moses. E explico rapidamente. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, ali nos Estados Unidos, começou a se criar um modelo de habitação distante do centro, com muitas casinhas parecidas e baixas. Isso pressupunha carro. Então as pessoas moravam longe e tinham que fazer um trajeto diário todos os dias para uma área mais central. A partir dos anos 40, 50, os Estados Unidos da América começaram a ver partes centrais das suas cidades, lugares maravilhosos, sendo completamente demolidos para a construção de viadutos, freeways, vias, para dar espaço para carro. E claro que isso gerou uma grande degradação. Jane Jacobs era uma jornalista que tinha uma participação urbana maravilhosa e começou a confrontar esse modelo de cidades. E ela se provou certa. Tanto que em muitos lugares do planeta, esses viadutos horrorosos que são feitos sem planejamento, sem capacidade estética, vão destruindo a cidade e eles estão sendo colocados abaixo, retomando uma cidade para pessoas. Eu não preciso ir longe. Vamos falar de uma ousadia que aconteceu no Brasil. A mesma lógica que fez o complexo da Lagoinha em Belo Horizonte fez a perimetral no Rio de Janeiro, o Minhocão em São Paulo, tudo da mesma época, do mesmo tipo de pensamento. O prefeito Eduardo Paes teve uma coragem que foi muito questionada na hora que ele anunciou. Eu vou colocar abaixo a perimetral, recuperar a Praça Mauá, recuperar a parte central do Rio de Janeiro, mudar o plano diretor para trazer mais residências. Agora anunciou a mudança do edifício à noite, que é simbólico ali para as partes centrais do Rio. Começou a colocar a VLT na Avenida Rio Branco, que antes estava embarrotada. Isso tudo que ele está fazendo está certo e segue uma tendência mundial. Quando eu estou falando da Lagoinha, as pessoas vivendo abaixo do viaduto, elas são a última etapa da degradação. Então, qual que é o projeto, de modo claro, e quem puder acompanhar de uma maneira mais elaborada, pode ir lá no Instagram, arroba Gabriel Azevedo, que eu detalho muito bem. Você tem uma macarronada de asfalto, e isso tem que ser colocado abaixo, sim, depois que a gente tiver um conjunto de túneis subterrâneos, conectando a Afonso Pena com o Antônio Carlos, a Cristiano Machado. Explico isso tudo lá com mais tranquilidade. Quando você tira aquele vazio de pedestres urbanos, você cria, sim, um parque. Se você olhar no entorno, cara, é uma degradação sem fim. Prédio vazio, abandonado, lotes vagos. Aí você muda a questão da ocupação desse solo, permitindo torres residenciais de alta de cidade. Isso é fundamental, porque gente vivendo requalifica uma região. E para a construção desses espaços, que são maiores do que a média da cidade, Belo Horizonte é uma cidade baixinha em matéria de volumetria de prédios, você cobra contrapartidas imediatas. Eu tenho, por exemplo, na Rua Espírito Santo, com o Santos Dumont, o Hotel Majestique, a Ardeco, que está abandonado. Eu posso cobrar do encoborador uma contrapartida e transformá-lo em uma casa de passagem. E aí, sim, eu dou dignidade, porque hoje as casas de passagem não têm capacidade de receber essas pessoas todas. Elas chegam, dormem, acordam, café da manhã, jantar, banho. E mais importante que isso, tem que ter emprego. E muitas das pessoas que estão na rua são desempregados da construção civil, porque Belo Horizonte está expulsando a capacidade construtiva para o entorno na região metropolitana. Quem não é aqui, talvez não saiba, mas é uma capital que pela primeira vez na história encolheu em população enquanto a região metropolitana está crescendo. Esse abandono é sintomático. E ele precisa, para ser solucionado, de um conhecimento do que está na raiz desse problema. Aqui não tem um candidato, cara, que está treinando um, dois, três pontos para repetir numa entrevista enquanto a campanha está acontecendo. Aqui está um cara realmente apaixonado pela cidade, conhece a história, a importância da Lagoinha, que foi onde a cidade começou a ser construída. E que tinha um bairro vivo, com gente, com boemia, com alegria, e foi totalmente destruído para colocar passagem de carro. Então é retomar a cidade, a história da cidade, e, sobretudo, o orgulho das pessoas de Belo Horizonte.